Este vídeo é um oferecimento de Adega Vinamar. Fala pessoal da internet, meu amigo, meu amigo, minha amiga, sou hoje, pera, eu sempre me esquecendo de me apresentar, seu amigo Maione Souza mais uma vez por aqui. E se você, assim como eu, é um apaixonado por fotografia, Photoshop, Lightroom, essas coisas de imagem, designer, do audiovisual aí, se você é assim como eu, apaixonado por essa área, não esquece de inscrever-se aqui no nosso canal, né? Então, marca aqui, que fica desse lado, você marca a inscrição, não esquece de marcar o sininho aqui no nosso canal para nos ajudar, deixa o teu comentário que ele é bem relevante para a gente, ajuda, a forma que você pode nos ajudar, é deixando teu comentário, um comentário sucinto, né? Então, dúvida, crítica, sugestão, deixa o comentário aí que ele é relevante para a gente, para a máquina do YouTube nos entregar, nos perceber e nos entregar melhor para as outras pessoas, para que o nosso canal tenha um maior alcance. Também vai lá na nossa rede social, no nosso Instagram e dá uma conferida no nosso trabalho por lá também. Arroba Maionex na TV, dá uma conferida lá, curte, compartilha, comenta também por lá, dá uma olhada nos stories e segue a gente por lá também. TikTok também, dá uma mudadinha, dá uma quebrada no gelo, Maione Souza, como aqui, diferente do Instagram, que é Maionex na TV. A gente não trocou por lá o Maionex na TV, porque, se não me engano, até era Maione Souza, aí teve uma época de TV, teve um período de mudanças, aí acabou, o nome pegou, Maionex, tal, aí a gente trocou para Maionex na TV. E de lá para cá pegou o Maionex na TV lá no Instagram, então por isso eu deixei lá no Instagram Maionex na TV. Algumas pessoas me chamam assim, por Maionex na TV, o seu amigo Maionex ou Maionex, apenas Maionex. Maionex na TV é em referência ao programa que a gente apresentava há um tempo atrás, uns três anos atrás, se você está vendo agora, em 2022. Então vamos lá, sem mais delonga, hoje o vídeo é um... a gente vai tentar novamente fazer um vídeo rápido, é só uma foto. A gente fez umas fotos do nosso querido Matheus, de dois anos, e tem... a mãe do Matheus tem, a mana, ela tem um banner para fazer amanhã, o aniversário já é amanhã. E a gente está na correria, não dá para a gente editar todas para amanhã, mas eu seleciono a do banner para me editar. E aí a gente vai gravar aqui, preparando essa foto, vamos ver o que a gente pode fazer por essa foto. Ver a foto que ela escolheu, e já vamos tirando a nossa cara feia daqui. A gente está com esse catálogo aqui da Valentina, as fotos da Inoã, que a gente estava cortando para ela. Cortando, cropando, alinhando. Tem uns olhares aqui da... A Inoã Chaves. Dá uma conferida lá no Instagram. Arroba, A Inoã, underline, Chaves com cheats. Vamos lá, vamos... A gente tem um catálogo aqui... Vamos criar um catálogo novo para o Matheus, né? Para quem ainda não sabe, pronto. Aula bônus. Bônus. Como criar catálogo. Deixa eu deixar anotado para ficar no título. Como criar catálogo. Arquivo, né? New catálogo... Não estou lembrado como é em inglês, né? Deve ser a primeira opção, se o seu tiver em inglês. Novo catálogo, ele vai fechar o que tiver... Ele vai perguntar onde você quer salvar. Deixa eu ver aqui. Eu vou salvar na mesma pasta do Matheus. Deixa eu subir bem aqui. Pegar o endereço. Vou botar aqui no Lightroom. Na mesma pasta. Aí eu... Eu. É uma coisa minha. Eu crio as pastas... A pasta do catálogo dentro da pasta do próprio... Pode até estar errado. Ainda vou estudar ainda. Ainda tem muito que aprender também no Lightroom. Tem pouco tempo que eu comecei a organizar meu fluxo de trabalho por aqui, pelo Lightroom. Eu tinha um certo receio. Assim como no começo eu tinha receio do Photoshop. Que eu trabalhava antes com o Corel Photo Paint. E eu tinha um certo receio do Photoshop. E quando eu entrei, fui me apaixonando. Não quer nem conversa com o Corel Photo Paint. Agora é Photoshop na veia, papai. E o Lightroom aqui, que ele... Adianta o nosso fluxo de trabalho bastante. Também eu tinha alguns receios. Não lembro por quê. Mas ele adianta muito o teu trabalho. Ele só não me adianta mais aqui por causa do computador. Porque você já sabe como é que é no computador aqui. A maravilha. Então vamos lá. Catálogo. Catálogo. Matheus. Deixa eu só pegar o nome aqui para colocar o nome. Entrar na pasta. Criar catálogo. Acho que é isso. É criar catálogo. Aí ele vai fechar esse catálogo e fechar o programa. Abrir o programa novamente. Já com o catálogo limpo do Matheus. Para a gente importar as nossas fotos. É uma forma de organização. É uma curadoria das tuas fotos. Você organiza nos teus arquivos aí do Windows, do teu Mac. Você organiza os teus arquivos. E usa o Lightroom para fazer seleção, fazer tratamento. Utiliza os catálogos também para fazer essa seleção mais minuciosa, mais organizada dos teus trabalhos. Primeira vez que eu peguei Lightroom, eu saí só no mesmo... Eu não sabia que tinha catálogo, como é que funcionava. Eu criei o primeiro catálogo que veio. Já vem o... Aquele que é sem nome. Aquele primeiro que vem quando abre. Aí fui jogando foto. Importando foto para dentro. Ele ia ficando tudo misturado. Aí na hora de exportar eu tinha que selecionar. Aí eu tinha medo de remover. Porque eu não sabia se removia do computador. Ou se é remover só daqui do Lightroom. Essa instância do Lightroom. Aí vamos estudar. Vamos aprender junto. Se você tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí. E no próximo vídeo a gente faz um vídeo. Já conto com a sua pergunta. De preferência, deixa o comentário aqui. E vai lá no nosso Instagram. E manda um direct lá no Instagram. Que fica melhor para mim. Seus comentários, às vezes, aqui... Eu tento acompanhar mais com a correria também do nosso trabalho administrativo. Às vezes, passa despercebido. Mas no Instagram eu estou sempre acompanhando. Então, você deixa o comentário aqui. Vai lá no Instagram. Arroba o Maionex na TV. E deixa... Ou já deixa a sua dúvida lá também. E grava um vídeo. Eu venho lá do YouTube. Grava um vídeo sobre isso. E se isso... Tem uma dúvida sobre isso. Resolve para mim. E eu vou fazer a anotação e preparar o vídeo. Se eu não souber, eu vou pesquisar, claro. E se eu já souber, a gente vem e grava o vídeo. Tira essa dúvida e troca essa ideia. Vamos lá. Criou o catálogo novo lá. Aí ele fechou o programa e está reiniciando. Aí o catálogo vem em branco. Deixa eu botar bem aqui em cima. O catálogo do Matheus, né? Que a gente criou. E agora a gente vai... Quando você reiniciou o catálogo, aí ele vai te aparecer essa tela aqui para importar. Para você encontrar a pasta onde estão os teus arquivos. Para você importar para dentro do Lightroom as instâncias das fotos que você quer trabalhar. Então, deixa eu ver onde é que está. O nosso está aqui. XHD. Deixa eu lembrar. Aqui. Aqui. Aí ele vai mostrar tudo que tem. O clico errado. Fotos cliques. Vamos separar um pouco mais. Clica só na setinha para não ir carregando aqui a lumininha. E aí, dois mil e dois, novembro, né? Essa é a minha forma de organizar os meus arquivos. As fotos. Aqui ainda tem que dar uma organizada que elas estão fora. Criou um ano, uma pasta de ano. Estou tentando empurrar isso na cabeça daí no ano. O computador já começou. Pasta de meses. E dentro da pasta de meses, dos dias e do determinado ensaio. É, do ensaio que foi feito. Bom dia. Agora, vamos lá. Está aqui. Seleção. retornando aqui eu fui dar stop eu fui dar pause na gravação acabei dando foi stop a gente estava aqui na importação você pode colocar os seus metadados aqui por enquanto a gente ainda não começou o trabalho a gente está na aula extra que é como criar o catálogo o catálogo novo metadados palavras chaves copyright se você for mandar colocar em algum site os mecanismos de busca vão te encontrar essas palavras o nome que vem da câmera IMG de Canon IMG0203 e o assunto da foto é festa de casamento casamento e a tua foto vai para um site está lá com metadados se tiver metadados se tiver colocado na câmera ou algum ou não tem nenhum metadados não tem nada sobre você sobre o que é não vão não vão te encontrar não vão identificar o que é aquela foto os mecanismos os algoritmos não vão identificar o assunto vamos lá aqui é aniversário você cria as suas palavras chaves é como se fosse as tags exagerariam virgula indiver dois anos matheus matheus sabino meu nome mayones virgula mayones souza só com um s no meio, Mayonex Souza, com dois S no meio, Mayonex, Mayonex na TV, o que mais? Zé Doca, ZD, Maranhão, Fotografia, por aí vai, esse por enquanto tá bom, e agora a gente clica em Importar, estão todas selecionadas, são 57 fotos, a gente dá o tamanho também, 1GB, vai importar aqui, dependendo do teu computador demora mais rápido, tenho certeza que isso é mais rápido do que o meu, vamos lá, a foto que ela selecionou para o o banner, foi essa primeira aqui, a gente vai fazer uma revelação aqui nela, depois a gente trata as outras, o foco agora deste vídeo, a gente já criou o catálogo, foi a aula extra, foi a primeira, e ia ficar para o final né, vamos revelar aqui, vamos ver, o que que a gente pode fazer nesta foto, aqui que foi bem, foi das primeiras essa foto, eu tava ajustando ainda, não tinha me posicionado em relação ao sol que não tinha encontrado, ela tava posicionando a luz também, mas vamos ver o que que a gente pode salvar aqui, contraste, chamar mais preto, sombras, mais quente ou mais frio? tá bom, por enquanto, vamos ver aqui o branco, e mais preto também, para a gente gerar mais contraste aqui, vamos ver, um pouco de claridade, um pouco de vibração, quem já nos acompanha, eu vejo aqui, sempre traz muito amarelo, a saturação, amarelo grita na saturação, muito cuidado na hora de aumentar a saturação, aí a gente vai voltar aqui na temperatura, deixa eu ver aqui, mais por magenta aqui, vamos dar um zoom aqui para dar uma olhada aqui de perto, vamos lá na nitidez primeiro, um pouco de intensidade aqui na nitidez, a foto foi feita em RAW, a luminância para tirar um pouco do ruído, vamos para onde agora? vamos dar uma olhada, HCL, deixa eu voltar com a visualização aqui, vamos ver a saturação dos verdes aqui, aqui, incendindo muito amarelo, a gente pode fazer, depois, então puxar esses verdes, para uma grana seca aqui, veja bem que tem verde refletindo aqui, aí o verde também tem que mascarar, mas vamos deixar aqui, vamos saturar o vermelho aqui, para aparecer mais a camisa dele, tem verde na camisa também, o laranja aqui da pele, um pouco de amarelo, esquece o sol, vamos olhar a pele, certo? vamos ver o antes e depois aqui, um pouco de amarelo aqui, um pouco de amarelo, 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 Agora a gente vai pro Photoshop Tô querendo trazer esse 2 Mais pra perto dele E eu não sei como é esse banner Qual o tamanho, qual a proporção do banner Ela também não vai saber me dizer Ela ainda deve ir atrás ainda Eu não sei se é um banner em pé Se é um banner Se é em retrato, se é em paisagem Mas mesmo assim Esse 2 aqui Deixa eu ver aqui Tirar o antes e depois Tem uma propaganda O Mesh aqui aparecendo Sucesso em qualquer lugar E o horizonte tá um pouquinho desalinhado Vamos dar uma rodadinha Dá uma rodadinha Tcharam Bora lá A gente vai recortar ele Acho que é isso que a gente vai fazer Vamos recortar ele pra desfocar esse fundo Uma trave aqui É um campo É isso Vamos exportar essa aqui Depois a gente trabalha as outras fotos Do seu Matheus Do seu Matheus Já tem um Só para o professor Ezequias A 2.3 2.3 Se não me engano Te mostra como exportar Mas vamos exportar novamente Lá não é aula Você acompanha aqui conosco A forma que eu acompanho Eu acompanho muitos Basicamente o cara tá dando tutorial Digamos que da Aqui da revelação No final ele vai exportar Não era o foco Da aula Mas ao ver ele exportando Eu aprendi como exportar Por exemplo No caso não foi isso Eu só tô dando exemplo Então Às vezes a gente faz uma coisa Que não é o foco da aula Tá executando a ação aqui E você aprende Você observa um pequeno movimento Que a gente faz Uma ferramenta que a gente usa E pode ser algo Que você não sabia Fazer Não sabia executar Vamos lá A gente não muda nada Neste caso aqui Mantenho as metadados Só exporta Vai exportar Uma pasta aqui Que eu Vamos aguardar aqui Quente Tá abafado E eu tenho que colocar O ventilador de lado Virado pra lá Pra bater na parede Pra tentar Rebater pra cá Pra mim Porque quando Fica de frente Que ele fica Que ele fica No nosso microfone Aqui de improviso Parece que eu tô na praia E eu não tô na praia Então dá uma abafada aqui Já exportou Então a gente vai fechar O Lightroom Porque o nosso computador Não aguenta Pra gente tentar No Photoshop Finalizar Agora vamos tentar Abrir o Photoshop Vamos ver como é que Tá o rapaz aqui Já tá gritando É porque o Lightroom Ainda tá fechando Tá terminando De fechar Fecha Light Tá fechando Tá fechando Fechou Foi embora Minha vaga de impressora Eu nem tô usando Mas simbora 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 Alguma coisa aqui Que eu possa fechar Parte de áudio não Essas outras coisas Eu não conheço Não Posso fechar Veja só Como nós estamos O Photoshop Tá só começando Tcharam Vou só pegar um combustível Vou dar pausa Tcharam 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 E aí Você está gravando aí Não sei se tem pausa E esperar um pouquinho Para ter certeza se está gravando Ou se está em pausa Me liga aí A gente não está precisando Dessa internet Desliga aqui E desliga esse senhor de avarte Aí eu saí Voltei Fiquei tentando Voltar a gravação Sendo que estava gravando Eu ia fazer até uma coisa Que acontece muito A gente chama de Brincando de filmador Na época das filmadoras grandes Muitos takes O cara está aqui Acontece alguma coisa O cara levanta a filmadora Rec Apertar o rec aqui Gravava Tirava o rec Parava de acontecer a ação Tirava o rec Ia esperar Aconteceu alguma coisa Rec Gravava Tirava o rec Parava E em algum momento O cara esquecia E ia para gravar Meio que apertava Mas não apertava E não estava gravando Pensava que estava Aí No final Que ele pensava Que ia parar de gravar É que ele estava dando o rec Dava o rec E baixava Aí começava a gravar os pés Ia andando Aí quando voltava de novo Aconteceu alguma coisa Tenho que gravar Estava gravando já O chão Aí eu tenho que gravar Voltava para cima Ia pensar que dá o rec E estava tirando o rec do chão Tirava o rec E pensava que estava gravando Terminava de gravar Que não estava gravando Tirava o rec Começava a gravar de novo E apontava para o chão de novo Aconteceu Quem é da época do cinegrafista Até Utiliza a câmera fotográfica também Acontece disso Aí você confunde E esquece Quem já aconteceu isso aí Deixa aí nos comentários Comigo Já aconteceu Comigo Comigo Já aconteceu Com muitos dos amigos Da época de TV Você pega um energético ali Suco de Tamarindo Tamarina aqui no Nordeste Aqui no Maranhão Tamarindo Com um energético de De cana-de-açúcar regional Aqui Fermentado Vamos lá Tá no jeito Tá no jeito Vamos buscar a foto agora Rapidamente Que já que aí não é Termina a aula Tem que buscar ela Cadê? 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 É aqui Imagina Lightroom Exportações Deve estar aqui Por último Aqui Vem aqui Por Photoshop Vamos lá Duplicar Deixa eu analisar aqui O que que a gente faz Dez duplicávamos De Separação de frequência Né? Control F2 Dá uma pequena Solizada aqui Na pele Do rapaz Do rapaz Tá, 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 tá Tá Ok Vou fazer uma pasta Aqui Pra separação Certo Freque E E Chapa tudo Control Tudo Control Tudo Pra quem não sabe O famoso Control Tudo Control Alt Shift E No Mac Deve ser Command Option Command Option Acho que é Shift Também lá E é Agora é recortar Tá tudo Chapado aqui Vamos criar Aqui vai ser fundo A gente precisa recortar Nosso primeiro plano Aqui que é O Mateus E O balão Aí a gente vai desfocar Daqui pra trás Vamos até tirar Essa Essa folha Grande Aqui Vamos apagar Lá Pela voz Dos arborinhos Avisa Que eu vou te buscar Pela voz Dos arborinhos Avisa Que eu vou te buscar Se fizer amor Aqui estou Eu pra te dar Control Zero Então vamos lá Vamos lá Mais um duplicado Que essa vai ser a camada Do modelo Com o número Então vamos ao Como a gente não tem Um Photoshop Mais novo Que tem aquela Ferramenta de inteligência artificial Que seleciona objetos A gente não dispõe Dessa tecnologia Ainda Ainda Veja bem Ainda não temos Um computador tão potente Que aguente um Photoshop Com a inteligência artificial Tão inteligente Então vamos na mão mesmo Na bruta Pra isso Tamarim com Fermentado De cana de açúcar Deixa eu usar Fermentado Também conhecido como Meladinho Aqui No negócio Vamos lá Vamos ver Estou panando As ideias Aqui Recortar Recortar N formas de recortar Deixar a difusão Aqui em mim Eu vou nesse laço Aqui mesmo De ponto a ponto a gente faz com essa aqui, vai criando o caminho, depois cria a seleção tem a ferramenta no photoshop mais novo né seleciona sozinho, inteligente vines maneiras, usando contraste preto e branco dependendo do fundo do cenário se fosse em estúdio, com fundo de uma cor diferente contrastando com o modelo facilitaria mais para usar a varinha, varinha mágica ou algum outro artifício tem um outro que eu aprendi outro dia com as cores e o blend, mudando o formato de cores da foto no lab e até no rgb também, mas depende do fundo, não do fundo neutro deixa eu dar uma puxada aqui, selecionar, porque eu não sei como é que está esse mouse aqui se ele vai dar um clique duplo no lugar errado para, 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 para vamos pegando de pouquinho, pedaços, como se fosse uma tesoura mesmo nossa que trabalheira é gostoso, principalmente ao ver o resultado, quando fica um trabalho bem feito gratificante se você não é de paciência, tem que treinar sua paciência para trabalhar com a foto que é trabalho manual, artesanal e de paciência, tem que ter paciência atratar clientes, interagir, conversar mas se você é impaciente, paciente demais, não gosta de muito papo dependendo da situação, você pode se tornar até chato o suor acaba chato, é chato demais vamos dar um pedaço aqui eu fiz, não, não acredito não, o que eu fiz foi, foi subtrair a seleção eita vamos lá de novo, erramos né eu fui subtrair aqui com o menos, com o alt é com o shift se o Zé Mané viu, viu não quis estudar foi estudar só estudou mas eu estudei sim o que foi terminar cursei a administração toda só não fiz para apresentar monografia também meio que cursei marketing mas é uma história assim meio sigilosa a parte do marketing mas eu posso dizer que eu sou marqueteiro também que eu sou formado em marketing também marketing, publicidade, propaganda algo assim fiz as provas posso dizer que eu tenho parte do meu diploma enfim agora soma é um shift isso tá tá aqui agora vamos para o corpo é tô suando mais uma vez acho que eu disse em algum dos dos vídeos lá do Ezequiel da edição lá das fotos do Ezequiel acho que eu comentei isso tanto para você fotógrafo design como para você como cliente e você fotógrafo design como cliente também que você também é cliente né a gente é cliente também a gente consome produtos de outras pessoas produtos e serviços então se valorize como profissional ou seu tempo de estudo seu tempo de trabalho e valorize o trabalho de outras pessoas tenho certeza que você fica meio chateado quando as pessoas querem colocar preço no seu serviço como menosprezam o seu serviço o seu trabalho até cabe mais dá um desconto isso e aquilo que você já ouviu e vai ouvir muitas e tantas outras vezes mais então se valorize e valorize o trabalho dos outros a pelugem dele aqui pegando essa luz de contra do sol sei não mas acho que vai ter um segundo vídeo esse aqui acho que vou acelerar para ficar melhor aqui ó então trabalho e ansioso vou ter que virar um pouquinho o ventilador que tá esquentou mesmo de verde vou botar um pouquinho de lado ver se não pega não sei se tá pegando pegamento nesse braço aqui para tentar trazer o fresco um pouco o braço aqui tá eu fiz isso aqui pegando os contornos acho que talvez nem essa parte de baixo como a gente tava dizendo pegando até mais ou menos por aqui assim daqui pra cima a gente vai começar o desfoque aqui na linha dos joelhos dos joelhos do burrito aqui e nessa linha do 2 aqui começa a desfocar dessa linha pra lá é isso qualquer coisa a gente ajusta depois vamos vamos Estamos quase terminando o contorno aqui do Mateus. Estamos quase terminando o contorno aqui do Mateus. Vamos tirar esse pedacinho bem aqui. Vamos para o numeral agora. Vamos para o 2. Vamos lançar aqui deste lado. Vamos lançar aqui do Mateus. Deixa eu fazer o mesmo processo para a gente não perder uma seleção aqui. Vamos lançar aqui do Mateus. 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 Vamos lançar aqui. Vamos lançar aqui do Mateus. Vamos lançar aqui do Mateus. fazer umas pegadinhas com a gente é mais esse computador aqui que você já conhece essa área vou esticar um pouquinho pra cá prontinho o zerinho aqui vamos, vamos, vamos mascarar não, foi não você viu você viu o que foi que eu fiz perdeu a seleção todinha do material dá pra voltar? vamos tentar um ctrl z porque é mais fácil a gente fazer o 2 de novo certo, vamos fazer logo uma máscara do Matheus pra garantir a gente duplica exclui aqui vamos fazer a do 2 de novo mas a do Matheus já está garantindo a gente fez uns 4 ctrl z ctrl alt z pra quem ainda não sabe como voltar mais vezes no Photoshop esse era um dos meus medos no passado quando eu ainda utilizava o Core Photo Paint o medo de ir pro Photoshop porque o que se dizia muito na época que o Photoshop não dava pra voltar desfazer né não dava pra voltar que você errasse já estava errado pra sempre eternamente condenado ao fogo só porque o ctrl z normal você só pode fazer uma vez só dá pra fazer uma vez no Photoshop mas tem um acréscimo que é o ctrl alt z e você consegue fazer mais algumas vezes você pode até programar isso na memória cache nas preferências do Photoshop pode diminuir a quantidade parece que vem por default 50 vezes 50 ctrl z você consegue fazer que fica registrado a memória esses movimentos você pode aumentar aí depende do teu computador depende da memória RAM pode diminuir não, não quero tanto não aí já desocupa um tanto de memória pra que ele possa processar mais rápido aí você gradua aí de acordo com a tua perspicácia com a tua destreza ah, eu não erro tanto então não preciso de tanto ctrl z você analisa aí de acordo com o teu fluxo de trabalho você se garante você se garante e você bota só dois ctrl z você acaba retado bora lá, bora lá, bora lá bora lá, bora lá bora terminar bora terminar pelo menos a seleção errei aqui a gente pode subtrair só esse pedacinho agora adicionar essa daqui de baixo vamos aparando as arestas aqui de pouquinho como o fino trabalho de um barbeiro para andar cristo aqui agora já são oito e meia só mais um pedacinho zero e máscara agora esse fundo aqui a gente pode não precisa nem esconder aqui porque já o desfoque a gente vai colocar ovo galeria de filtros né não, a gente tem primeiro tirar o Matheus daqui desse fundo então a gente usa essa seleção aqui ctrl e clica na máscara ctrl shift e clica nessa outra máscara e nesse fundo a gente vai excluir o Matheus preencher preencher sensível conteúdo vamos tentar só para disfarçar na hora do desfoque a gente aqui ampliar vamos desfazer agora processamento um ano ah, ficou legal mas se for dar um zoom você vai ver que tem as bordinhas então a gente tem que veja eu estava selecionado aqui a gente tem que expandir um pouco para fora essa seleção para que possa assumir esses contorninhos esse contorninho a gente pode já foi feito a gente pode até deixar assim a gente só aqui em seleção modificar e expansão 2 pixels vamos ver como fica um pouco mais mais 2 pixels selecionar modificar expandir mais 2 pixels deixa eu ver aqui vamos dar um carinho bem aqui só para trazer essa cerca a continuidade bem aqui vamos dar um carinho aqui vamos dar um carinho A gente tenta. Vou tentar com essa aqui e preencher de novo. Vai desfocar mesmo, principalmente na parte de cima. Vou tirar rapidinho o CTRL D só para ver se ficou muito marcado. A gente aumenta mais um pouco. Já está aparecendo. CTRL Z para voltar a seleção. Aumentar um pouco mais. Vamos modificar para 3. Já foi 2, 2. Já foi 4. Mais 3, 7. Mais um pouco. E de novo, preencher. Aumentar um pouco mais. CTRL D. O muro aqui está ok. Aqui entrou um pouquinho. O muro. Deixa eu entrar um pouquinho mais com esse telhado aqui. E aqui também o outro lado. Na hora do desfoque. Esse branco aqui vai expandir para fora. Então vamos levar o telhado mais para dentro. Alt. Diminuir o tamanho do pincel aqui. Alt. 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 Vamos ligar aqui, vamos ligar e vamos chamar a galerinha das fotos aqui de campo. Agora o processamento vai pesar. A máquina vai gritar agora. Talvez a gente não finalize agora o nosso vídeo, senhor. Deixa eu me lembrar aqui que já tem um tempo que eu não uso esse filtro. Como é ele... Acho que eu coloquei o errado. Deixa eu ver quem é outro. Ele está bem aqui. Essa é a inclinação, não é o desfoque de campo, é a inclinação. É isso aqui. Aqui no meio fica... Deixa eu pegar o foco. Deixa eu pegar o foco. Esse aqui não desligou por isso. De volta também está aqui. Agora sim. Vai ter que trazer o salto de volta para ver esse raio aqui. Agora deixa... Menos, mais... Muito exagerado. Pode aumentar esse campo aqui. Não é um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco. É um pouco. Não é um pouco. Não é um pouco. Eu vou aguardar ele processar para nos mostrar aqui. Desse buquê, como é que vai ficar. A posição aqui ficou muito forçada Não, ficou muito forçada não Pode subir um pouco mais Vai dar uma misturada mais Creio que esteja bueno Ok Ok, 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 ok Aí assim, caso o computador dê aquele problema de sempre, já pode considerar o vídeo finalizado por aqui Já te agradeço, obrigadão, Maiane Souza, seu amigo mais uma vez por aqui Não esquece de curtir e compartilhar Deixa o teu comentário, a tua crítica, a tua dúvida, a tua sugestão E principalmente, agora a gente vai adotar isso também Deixa o comentário aqui E vai lá no nosso Instagram E vai lá no meu direct Olha, deixei o comentário lá com uma dúvida Com uma crítica Com uma sugestão Para que eu possa acompanhar melhor lá no Instagram Aí eu volto e venho fazer o vídeo Sobre a tua crítica Sobre aquele assunto que você quer ter Que eu discurra Que eu vá pesquisar Se eu souber, eu já venho aqui trocar ideia com vocês Se eu não souber, eu vou pesquisar É, porque eu acho que a gente já encerrou o vídeo Eu ia tentar finalizar um pouco mais as fotos Mas... O computador já está engoiando Só para renderizar Para desenhar esse processo aqui do desfoque A gente vai fazer o que agora? A gente vai voltar a luz aqui direitinho A questão dos raios Para encaixar melhor, né? O sol aqui Vamos tentar aqui Aqui acima Vamos ver como é que está o recorte aqui de perto Está muito duro, né? A gente pode dar o corte Deixa eu me lembrar aqui Para fazer os dois ao mesmo tempo Para não ser só um E colocar uma máscara Uma pasta Os dois uma pasta Vamos pegar essas duas seleções aqui E tchan E tchan E cria Essa máscara aqui com os dois Vamos desativar essas duas máscaras Desativar Ela vai continuar aqui mais desativada A máscara que está mandando é a da pasta E essa máscara aqui A gente vai Difundir ela um pouco mais Vamos ver ela aqui Só ela E aumentar a difusão dela Está melhor Está melhor E os dois 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 Deixa eu salvar esse arquivo também É sempre bom você salvar A gente tá salvando aquela pasta lá, depois eu transfiro lá pra pasta específica do Matheus. Photoshop, o projeto inteiro, pra qualquer falta de desentendimento aqui do computador. Uma camada não, uma camada, uma máscara aqui em cima, pra gente ver essa questão desse sol. Vamos ver a cor do rapaz, ver o B, pra pincel, B, pra pincel mistura, vamos voltar pra pincel normal, vamos pegar essa cor aqui, a laranjada amarelada, gradiente redondo, criar um bichinho aqui. Uau, que sol feio! A gente vai usar as mesclagens. Calma, calma, calma. A audição. Clareal, a audição. Sobre o Kovic, vai puxar esses laranjas. Duplicar, fazer um ADD menor, pra adicionar e menor. ctrl G, sol, ctrl zero, pra centralizar aqui. Vai tirar essa árvore ali, vingue aqui do desfoque. Como era? Como ficou? Como era? Como ficou? A gente pode vir com a vinheta, né? Pra chamar. Chamar para... Chamar na bota, como o Matheus tava brincando lá. Vamos tirar esse verde do balão. Vamos tirar como aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Uma das fotos, tem formas, né? Deixa eu escolher uma aqui, na minha mente. Essa minha mente perturbada. Vamos. Aqui vai ser o Matiz. Deixa eu tentar o Matiz aqui. No Colorir. Ou aqui no Pescando a cor. Mais ou menos no Verde. Pega o Amarelo inteiro. Pega mais Verde. Agora sim. A gente volta para o Zero. E aí a gente pode procurar o Amarelo aqui para ele. De mais ali, por menos. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Minosidade. Escrever. Não. Aqui. Agora vamos. Mais. Mais. Mascara. Ctrl I. E pintar. Só nesses setores. Com esse pincel mais difuso aqui. 300. Apacidade também baixa. Apego de 30 e pouco, 40 e pouco. Flux também. E em branco. X. Minuto mais pincel. Pincel. E vamos. Pincelar. Essas áreas que estão mais. Esverdeadas. Os reflexos. E aquele ganho lá no. Na saturação do verde. Do amarelo. Nem lembro mais. Mas. A gente fez um ganho lá. Que deixou esse amarelo mais. Esverdeado. Trouxe mais tons de verde. Talvez tenha ficado um pouco bom. Então bora chamar mais. Contraste nesse. No amarelo. Por cima disso aqui. Então vamos de contraste. Olhando só pra cá. E a gente mascara depois. A gente tem até a máscara ainda. De dois. É. Vamos ver o contraste. Não. Na matiz de saturação. Só aumentando. Aumentando aqui ó. Foi demais. Aí a gente pega. Essa. A máscara aqui dele. Do dois. Inverte. E pinta de preto. E depois só complementa aqui embaixo. Tira a máscara. E complementa. Com o branco. Parte de baixo. Contraste. Um pouco mais de amarelo. Um pouco mais de amarelo. Como era. Ficou. um pouco mais. E mais. Ainda de cores. Um. Um. Vamos control tudo. Salvar né. Control tudo. Control Shift Alt E. e vamos jogar ela no camera RAW CTRL SHIFT A para nós finalizar por aqui vai pesar de novo vamos chamar uma vinheta a vinheta está aqui em FX eu vou fazer também com gradiente ou com radial estou me acostumando para o lado de um porque eu me esqueço que aqui tem também essas ferramentas deixa eu ver aqui pode chamar alguma saturação chamar o verde chamar na bota o verde aqui de novo os amarelos só brincar aqui no amarelo a história de mais lá o sol dois cliques para voltar para o zero deixo o amarelo onde está a matiz do verde aqui mais para o verde mais para o amarelo ficar na grama seca deixa eu analisar aqui ela mais verdinha mas chamou o verde de novo o balão a gente vai ter que subir aquelas camadas lá trazendo o verde de volta de novo mas eu gostei do verde vou deixar vou deixar amarelo aqui laranja é a pele laranja aqui de pele vou voltar aqui dá um contrastezinho aqui e aqui para ver o antes e depois pode tirar o verde um pouco acho que está bom ok 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 é só jogar as camadas aqui para cima elas já estão acamadadas e só jogar elas aqui para cima elas vão trazer o amarelo de volta e a luz e a luz guiando o corpo a vida vem até assombrar a vez a morena da milha do amor dançar com seu jeito de flor mostrar o compasso da dança barra balança os amores é criança também e o sol dá uma traga que vem e a luz a sua forma bonita e o cantador cantando a beleza da flor mora em uma galinha do amor adeus 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 Vamos tirar esse verde daqui Vamos tirar esse verde daqui Deixa eu ver aqui com o que, com o que Esse verde bem, ele é altas luzes Esse mapa aqui de degradê Vamos desenhar Uma cor Vamos tirar esse verde daqui E vamos mascarar de novo Com este bem aqui E com o shift i, x para pintar de preto só fora E final branco para pintar aqui os verdes que sobraram As pinceladas foram poucas Ficou muito artificial os pretos Então a gente tem que trazer os pretos de volta aqui Com o blendif Diff Prontinho Prontinho Um pouco mais Os pretos Fazer um pouco mais de preto Levou embora o contraste Aqui Como era Como terminamos É gente A gente finaliza por aqui Obrigadão pela paciência desse vídeo longo Cometi até um erro Eu queria fazer o vídeo completo Mas acabei apertando stop Tive que gravar um segundo vídeo para complementar Terminar para o final E vou ter que emendar E vou ter que emendar ele agora Mas pelo fato de agora De ter que emendar Vou pegar alguns trechos longos e acelerar Então se você assistiu até aqui agora Você já viu os trechos acelerados Para tentar diminuir o vídeo Que ele deve ter ficado bem longo Deve ter ficado mais de 30 minutos No mínimo Ou para uma hora Mas uma edição dessa Não é para menos Ainda mais no computador desses Mas a gente chega lá Como sempre Fé em Deus Isso é batalha E nunca desistir É o que eu te digo para você Como lá no começo do vídeo Para você que é apaixonado por fotografia Por edição Por design Por audiovisual Dedique-se Estude E não desista dos teus sonhos Gosta da área Quer trabalhar na área Quer viver da área Luta Ah, não tenho computador Não tenho câmera Luta Começa de baixo Começa com pouco A vida vai te dar lapadas A vida vai continuar O tempo inteiro te dando lapadas Ela não vai te alisar Nunca Mas não desista Persista Persista E persista E vem para cá Para o nosso canal Assistir E aprender E trocar ideia Conosco Deixa o teu comentário Deixa a tua crítica A tua dúvida A tua sugestão Vai lá no nosso Instagram Arroba o Maionex na TV E deixa o teu comentário Por lá também Me segue por lá E nos dá essa focinha Lá e aqui também Se ainda não é inscrito Escreve-se aqui Seu amigo Maione Souza Mais uma vez Fica por aqui Brigadão Beijão E tchau 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 Agora a gente vai sim De vez Tchau E quem sorriu Quando te viu passar